Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui novamente com Manutrux, a gente tá continuando aquele último vídeo Nosso, eu acabei matando dois players assim que depois terminou o vídeo Muita raiva que me deu, porque foi parar de gravar que apareceu o player E eu então, meu, era o top 1, cara É, deu tudo, chegou e conseguiu pegar lá os itens do cara que tinha roubado os itens dele Agora eu vou matar todos os players Lá em cima a gente tem player, ó Aonde? Eu vi um zumbi dando os pau naquela ponte ali, na direita Mas vamo deixar, vamo lá mostrar o outro lugar que a gente quer mostrar pros caras Bora Vai demorar um certo tempo pra gente chegar lá, pessoal Mas eu sei que vocês gostam bastante de vídeos longos, né Então vai acontecer alguma ação durante isso Durante a nossa caminhada até lá Caminhada não, né, nossa corrida até lá Porque a gente tá com esse baita camper aqui, esse baita veículo, né, de macho Né, Trux? Aham Então, vamo lá E aí, Trux, como é que vai a vida? Nada a dizer pra nós? Nada, meu Eu não sei se o pessoal vai notar Não sei se o pessoal tá ouvindo bem minha voz também por causa da chuva, né Eu não sei se vai ficar minha voz alta ou baixa, sei lá, porque tá chovendo muito forte aqui em Canoas Que a gente mora Eu e o Trux Então, espero que não atrapalhe nada essa chuva Será que não pode atrapalhar? Agora Lembrando que a gente tá no mesmo dia, né, no sábado Algumas horas, alguma hora, nada E uma hora depois, 20 minutos depois Daquilo aqui que a gente gravou E a gente vai pôr mais skins A gente vai mudar as skins dos bandidos, né A gente não mudou ainda Vamo mudar também as skins dos veículos Pra mais skins legais Que nem essa aqui do camper E vamos E tentar Tentar arrumar a A12 também A A12, né E tentar pôr também Skins novas Que é o que o pessoal gosta também É, isso aí é mais complicado de fazer Sim, é Mais difícil Agora a gente tá mais perto do local já Nossa, tá dando um lag supremo aqui no PC Aham Aqui também Ué, por que será? Tem nenhum mapa aqui perto Que loucura Eu achei que era porque eu tava gravando Porque o PC é uma bosta, né Como você sabe Só que eu acho que não é Sei lá Que loucura é essa? Tô me chegando agora já na entrada do Do local Até que o camper foi rápido, meu É, né Eu sei que ia lembrar mais uns 5 ou 6 minutos Lembrando, pessoal Que quem fez esses mapas Fui eu Eu não peguei de nenhum lugar Eu fiz na minha própria mão Que tem sempre o filho da Kenga Que fala que eu baixou no MTA-Z Vê o mapa nada a ver E fala que eu baixei no MTA-Z Ele tem os... Tem o primeiro moda No Alcatraz, né No Alcatraz falaram que tu disse que era mapa único Que era tu que fez Não, falaram que no Alcatraz Eu tinha feito Sendo que no meu... No vídeo que eu fiz no Alcatraz Eu falo que foi o COD que fez E que tava exclusivo no meu server Porque ninguém ainda tinha posto Mas, né Sempre tem uns... Uns surdos que ouvem outra coisa Mas tudo bem Ali, eu vou descer aqui já Eu acho pra pegar os caras Tá, desce aí então Não, eu achava que tinha dois sanguinhos mortos ali Mas não é Ih, tô vendo o carro ali Tô vendo o carro, 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 carro Aonde? Na frente aí, ó Atira Pulou do carro já Fake o nome dele Matei 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 um, matou o outro cara? Tem outro ainda? Sim, eu matei o outro Matou Aê, boa Cara, um matou um Dale Vale Nós Peraí QS aqui Ah, tá, tu tá bandido Tô de bandido Ah, aqui, ó Boa Ação legal CZ Cuidado, cuidado os prédios, hein Usa o L Que prédio, meu? Só tem montanha aqui Esse é as montanhas Eu vacilei lá Na hora de falar Vou pelear aqui o cara, rapidão Vou pegar aqui uns itens dele Acho que esse cara aqui foi um dos que comprou o VIP Ele tava de coiote Qual é o nome dele? Ah, o Coringa Ah, não lembro Acho que foi Tá bom Vamos pegar então agora O cara não pega um carro? Uhum Ah, meu, a gente chegou bem na hora Achei bala Achei bala esse bobcat Eu também achei, Tri Tá Vamos mostrar agora pro pessoal ali o lugar Uhum Lembrando que esse lugar aqui Tem respawn militar também Aham Esse respawn Esse lugar aqui tem respawn militar também Ah, que cagacinho, hein Eu dei uma lagadinha no PC Achei que não consegui matar o cara Olha como é que eu deixei Estado do carro, velho Ficou respirando fogo Vamos nem parar aqui direito Vamos só passar com o carro mesmo Senão a gente vai tomar tiro de sniper ainda Não, já matou quem tava aqui Tá Mas pode ter gente nos morros de sniper também Então esse daqui é o local Eu que fiz esse trem tombado Tem bastante spawn de militar nele também Então Aconselho vocês a sempre vir aqui Quando der respawn Geral Só não cai lá embaixo Todos por favor Porque o trem já caiu lá, né Deixa eu mostrar pro pessoal Que uma parte do trem caiu lá Eu que fiz o mapa, né Então eu pensei num bagulho realista E botei ali Mais spawn lá em volta E um bagulho Uma cabina do trem caída lá também Acho melhor tu falar de novo Que foi tu que fez É, mas eu vou falar mais uma vez Que foi eu que fiz esse mapa E todos os mapas que estão no server Tá bom Eu que fiz Eu, Guilherme Prates Cesar Prates Foi eu que fiz Não sei se tem gente que tem problema no ouvido aí Mas eu vou falar de novo Foi eu que fiz Tá, cansei agora de falar que foi eu que fiz Então é isso daí Tá Olha só a pergunta daquele Nicolas Se no mapa tem aéreas militares Não, cara Esses ícones aqui É pra mostrar onde tem pornô Acho que ele quer saber Se lá no avião Já tem Mas não tem ainda Ah é, lá não tem Tá, eu tô aqui nos filhos do trem de novo Vem pra cá Trudis A gente tá com um carro Agora a gente tem que ir pra nossa base Chega Os coaches lá Pode crer Se esse carro não explodir até lá Então é isso daí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo teve bastante conversa E uma açãozinha aí Mas foi legal essa ação O Trudis matou um cara e eu matei outro Tava na hora, né Ah, na hora Deu, achei que ia morrer, meu Deu uma lagada muito louca Vamos parar o carro aqui Vamos fazer um bloqueio aqui Me dá a cobertura que eu vou reparar o carro Eu tenho que reparar o meu agora É só fazer uma animação E depois que clica no reparar Não, não, não Isso aí é Isso aí é Isso aí é bug e abuse Ah, para de putaria Todo mundo faz isso Tudo isso Isso é permitido no server Pode fazer também Eu deixo O cara é DM também Eu falo que eu deixo Tá ligado Tá até reparando aqui o carro já Muito bala esse babquete, meu Aham O camper também ficou muito triste Vou cuidar aqui os trilhos do trem Cuidado que pode vir Sei que os caras voltem, meu Para pegar os colapos deles Que clã que era Nem vi Eu dei uma rápida lida ali no nick Nem me enviam o clã dele Sei que não estava de coringa Vou ver aqui Então será que a gente grava E a gente ir É, vamos gravar E a gente ir na nossa base Não vamos parar de gravar por aqui não Pode ser que aconteça mais ação também É, provavelmente 61 Reparei meu carro já Reparou o teu? Não Tá, eu tô cuidando desse teu lado Eu vou ficar cuidando só no meu lado aqui Senão eu vou ficar cuidando dos dois Vai dar muita mal pra mim Aí, reparou Reparou? Tá, bom Bora Vai na frente Porque tu não sabe onde é que é a base, né? Que legal Eu sei Vem então O pneu desse carro aqui é muito bala Tá, meu, não bate no meu carro, né, cara? A gente liga Vai à direita aqui Já que o teu carro é mais rápido Então, pessoal Tem gente que tá meio que tentando mentir Tem um cara que tentou mentir pra gente antes Falando que ele perdeu a tenda dele Que ele botou um monte de itens e tal Só que tipo Não tem como perder a tenda aqui Porque o único jeito de perder a tenda É deletando o internal DB No cérebro Ele vai virar Eu achei que tem que virar esse carro ainda Ele vai te matar Não, o único jeito de perder a tenda É É, se a gente deletasse nós Não, se algum player remover É, ou se algum player remover Só que tipo A gente não fez isso De deletar o internal DB Então Quem fez Ele perder a tenda Foi o Foi algum player Foi o fato dele não ter escondido direito É, isso aí De ser bonito Tá, tu tem certeza que sabe onde aqui é, Trulis? Aham Tem que passar pela aquela ponte da esquerda agora aí, tá ligado? Lá embaixo Aperta da praia Tá mais devagarinho? Acho que ele não sabe onde aqui é não, gente Não, é que bate o carro Ah, tá Duvido que o carro chegar inteiro lá Vamos fazer Vamos passar uma corrida então Vamos ver que chega primeiro lá Bora, então Falta virar o carro, cara Eu não Quer ver que virou o carro? Não Inteirinho Trulis pegando os atalhos dele Dele ali Eu peguei no meu atalho Que também não é muito certo O carro dele é mais rápido Ele vai ganhar a corrida Ah, essa aqui Eu posso bater o carro, tu não Meu carro aqui é muito lento Para de dar mentira, meu Teu carro é muito rápido Ó, aquele Aquele Zeu já é a segunda vez Que me chamem de Platis Ele é amigo do seu bolinho Eu acho, coitado Ah, sério Eu tô gostando demais Jogar aqui no server, cara Não é só porque que é meu Ele, tá ligado? Mas é que eu tô fazendo tudo Que eu sempre quis ver No server Aqui no meu server Isso que é legal A gente tá conseguindo Realizar esse sonho aí, né De seu servidor Sim Queria agradecer aí Pela ajuda do Wagner Wagner, né? Wagner nada Anderson Anderson O Anderson aí Precisa ajudar a gente O Anderson é o dono do GamerZ Ele ajudou muita gente Ele é muito parceiro E queria agradecer também o Italo Que é amigo dele E o nosso amigo também Ele ajudou a gente a fazer Várias coisas no server A tirar uns bugs Que tinha na nossa versão Obrigadão aí Tô no sério De coração, cara Vocês dois são muito foda E agradecer a eles Agradecer também ao Vinicius O Vinicius também De novo a DM aqui do jogo, né? Ele cuidou do fórum aí Criou o fórum desde o zero Não pediu nada pra gente Em troca Fez pra merecer o admin no server É um cara muito gente fina também Obrigado aí, Vinicius Por estar ajudando a gente também E agradecer aí também Obviamente o GamerZ O host GamerZ Que é um host muito bom Como vocês podem ver aqui 58 player on Não tá lagando nada Sim, sim Ontem 75 on Não lagou também 75 on 70? Não foi nem 65 Foi 75 on 75 on Não lagou nadinha Então é um host muito bom aí Se alguém precisar de host Pra algum tipo de jogo aí Algum servidor de MTA GTA SMP Vai estar na descrição aí O site deles também Valeu Eles são gente boa Muita gente boa Muita gente boa Muita gente boa Isso que é legal, cara Eu achei que você encontra pessoas assim Na medida que fosse fazendo o jogo Que ainda tá atrapalhado Tá ligado Não vê o jogo online Mas a gente vê que tem muito mais gente Disposta a te ajudar a gente Do que atrapalhar Tá ligado E daí a gente tá fazendo mais amizades Assim, então Ah, sério Isso é demais Obrigado aí mesmo, galera Vai, menimizei meu GTA aqui Acho que eu vou perder a corrida Do lado da base Pode chegar primeiro tudo Aqui tá muito lagado Não sei o que tá acontecendo Com o seu PC Acho que é os pornô Brincando, não tem pornô gente Tá, zoeira O FPS dele tá muito baixo Então é isso Estamos chegando aqui Na nossa base Chegando aqui Tô aqui do lado já Tô vendo aqui Os objetos dentro da base Espero então, pessoal Que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então Não esqueçam de deixar o joinha Para o botão do vídeo também E se inscrever no canal Quem quer falar alguma coisa Detrudes Isso aí, galera Mas muito obrigado A todos vocês Então é isso aí, pessoal Valeu, então Um abraço Até mais E vejo vocês Aqui no server Abraço Fui E vejo vocês